Fala turma, vou registrar aqui a nossa soltura dos nossos pintinhos Embrapa 051 Vamos ver como elas vão se comportar aí, mediante a soltura São 25 pintinhos que tem aqui O total vai dar 99 pintinhos Então a gente vai soltar 25 agora, vai lá buscar Mais 25, porque a caixinha é meio apertadinha, né? Então Não dá para trazer tudo de vez, beleza? Vamos ver como elas vão se comportar aí, ó E elas estão gostando, ó É isso aí Show, hein? A gente vai lá buscar mais 25, aí daí a gente volta, vamos lá Fala turma Trouxe 25 Dessa vez eu consegui trazer mais 40 Trouxe 25 Trouxe 25 Dessa vez Doze Doze Seis Dezoito Deze 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 40 mais 25, 65, então tem mais 24 lá, eu acho, ou 34, acho que é isso, 34, tem mais 34 lá, e a gente vai lá buscar o restante, tá bom? Vamos lá buscar mais um tanto lá, vamos lá, fala tu, tá trazendo o restante aqui das franginhas, não tô nem esperando, tirando a caixinha, já tão pulando, mas eu contei, tá tudo certinho, as 99 estão aqui, graças a Deus, agora o que eu vou fazer? Vou lá pegar o coxim de comida delas e os bebedouros, aí depois eu passo a lona aqui na lateral, que tá bem quente aqui, agora durante o dia, né? a noite desfria mais, aí a noite eu vou e abaixo as lonas, beleza? Graças a Deus, conseguimos transferir elas para o galinheiro que nós fizemos aqui, beleza? Olha aí, vê se dá para filmar, olha aí, olha a alegria delas, olha, no novo espaço aqui, olha, como elas estão? Correndo para todo lado, já explorando o ambiente, olha, já estão pastando, comendo verde, olha, olha aí, olha, maravilha, é isso aí, vou lá pegar agora o bebedouro dela, e o coxim de ração, e o coxim de ração, para colocar aqui, para elas já irem se acostumando aqui, beleza? Daqui a pouco a gente volta para a gente estar colocando a lona aqui na lateral aqui, beleza? Vamos lá, põe de novo. Ó, as nossas embrapas já estão aqui no galinheiro novo, a coberta de lona, tudo bonitinho, fresquinho aqui dentro, ambiente muito agradável, temperatura, ó, já coloquei o coxim de comida delas, gostei muito do sistema desse tipo de coxa aqui, ó, economiza muita ração. Eu estava perdendo muita ração do jeito que eu estava tratando delas antes, viu? Muita mesmo. Agora aqui não, aqui não perde nada, 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 está sobrando ração, para falar a verdade. E essas estão aqui, ó, então só para finalizar aqui a soltura delas aqui, está tudo certinho, já coloquei folha de banana para elas aqui, já comeram, daqui a pouco vou lá cortar mais uns troncozinho de banana e vou soltar aqui para elas, beleza? Então, até o próximo vídeo, vou lá encher agora garrafinha de água aqui para elas, colocar mais água, porque a que tinha aqui elas já beberam. Beleza? Vamos lá então, mas é isso aí. Ó, a temperatura está bem tranquila aqui, muito agradável. Tá bom? Dá um joinha aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E obrigado por tudo aí e Deus abençoe, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!